Música Olá pessoal, ficou mais fácil viajar? Olá pessoal, eu sou a Alexandra, eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. Hoje em mais um vídeo da nossa série diária Momento Portugal. E no vídeo de hoje vamos dar dicas de farmácias. Bom gente, nós já temos um vídeo lá no canal, vamos deixar aqui para vocês, tá? Um vídeo falando sobre farmácias, né? E aí a gente mostra o procedimento na compra do medicamento. Umas curiosidades também dos remédios, né? Que fazem a diferença, que vendem no Brasil e não vendem aqui. Isso, algumas sugestões, tragam o nome do composto do remédio, porque aqui eles vão fazer essa análise e adaptar a medicação daqui. Bom, então nesse outro vídeo tem todas essas questões. Se você quiser saber, basta assistir o vídeo, ok? Aqui hoje a gente queria chamar a atenção para algumas coisas que a gente foi descobrindo à medida que a gente ia usando as farmácias e conhecendo um pouco mais de Portugal. Logo que nós chegamos, eram as questões de comprar medicamento, por exemplo. Tinha algumas situações que a atendente virava para a gente e falava assim, não, mas aqui não é farmácia. E a gente olhava e aparentemente nós estávamos numa farmácia. Muito cara de farmácia. Então assim, era uma farmácia que não tinha cara de farmácia. É, aí que a gente começou a entender. Eles estão nos supermercados, né? É possível encontrar nos shoppings. Ou seja, mas se você passar na porta, você vai olhar e falar assim, ali é uma farmácia, tá? Então qual que é a diferença? Farmácia é todo conceito, aquele conceito mesmo que nós temos de farmácia, tá? É, na verdade são as parafarmácias. E existem algumas opções, como a UELS, a Intersaúde, a que a gente mais usou, a Mais Bem-Estar. Porque normalmente está vinculada com o doce, né? Então a gente acaba. É, aí ficou mais pertinho. E o interessante, gente, que nessa diferença, né, por não chegar a ser uma farmácia, para se abrir uma parafarmácia, não precisa ser farmacêutico. Basta ter autorização da Secretaria Regional de Saúde. Então aí a gente começa realmente a perceber as diferenças. Você vai entrar para comprar medicamentos que não precisam de receita médica, suplementos alimentares, vai poder comprar produto para animal, né? Produtos de beleza. É, aquele leitinho em pó para as crianças, produtos para as crianças, para o bebê. É muito comum. É aqueles remedinhos mesmo, rotineiros, que não precisam de receita. Por exemplo, né, o caso da aspirina, que eu sempre falei no outro vídeo, a questão da dor de cabeça. Eu conseguia sempre comprar quando eu precisava nesse mais bem-estar. E quando eu ia comprar, eu queria aproveitar aquela compra e comprar o meu remédio lá de pressão. Não tinha, não podia, porque não é uma farmácia. Mas é a maior carinha de farmácia. Então assim, existem essas diferenças. Além disso, nesses estabelecimentos, a gente encontra alguns serviços. Você pode ali medir a sua pressão arterial, altura, peso, glicose. Então, quer dizer, é bem interessante, gente. É uma pseudo-farmácia. E aí, gente, para quem gosta, por exemplo, de remédios homeopáticos, é nesse mais bem-estar também que consegue comprar, tá? Me parece, e aí eu nem tenho muita certeza. Eu peço aos portugueses, né, aí no canal para nos ajudar nisso aí. Manipulação de medicação homeopática parece que são alguns pontos específicos, tá? Ali você já compra essa medicação já preparada, né? Essa medicação já direta. A manipulação eu ainda não vi, tá? Joia? Eu sei que tem, mas não exatamente... É, aonde eu ainda não localizei. Mas eu já vi que tem. E sempre, gente, quando forem adquirir a medicação, tá? Procurem perguntar sobre os genéricos. A medicação aqui em Portugal, ela é duplamente vigiada. Aqui, olha, pela Infarmed, e aí é aqui nacional, e pela Autoridade Europeia de Medicamento. Ou seja, se a medicação está ali disponível para venda, é porque é uma medicação eficaz, segura, e você pode comprar tranquilamente. Então, fazer essa opção pelo genérico já é uma boa economia. 80% da medicação aqui em Portugal, na verdade, não só em Portugal, na União Europeia, é genérica. E 20% só ficam com as marcas. Ou seja, é realmente buscar uma medicação... Vale a pena o genérico. Exatamente, né? E buscar isso aí, perguntando na farmácia, eles vão te aguentar. Medido mesmo, viu, gente? Igual o remédio lá, com o narizinho que está entupido. Pede um genérico, porque normalmente eu mesmo, no outro vídeo... A diferença é muito grande, né? A gente mencionou remédios, né? Que não são genéricos. De repente, vai muito a pena você pegar o genérico. É porque muitas vezes a gente vem do Brasil com uma determinada medicação, e ao invés de chegar aqui e passar o composto, você passa o nome do remédio. E aí, o que acontece? Pode coincidir de realmente ter o mesmo aqui. E aí, você acaba pagando muito mais caro por uma marca. Não precisava. Então, justifica. No nosso outro vídeo de farmácia, nós já mostramos essa questão da receita. O que a gente queria acrescentar aqui é a receita eletrônica, que já existe aqui. Ou seja, desde 2015, né? Vem sendo implantada essa receita eletrônica, e é muito interessante. Porque o médico já coloca isso. Essa receita já vai no seu cartão cidadão. E aí, você chega na farmácia, a leitura já é feita pelo cartão. É prático, é sustentável e super facilitador, né, gente? Muito interessante. E pra saber mais, vá ao site. Nós vamos deixar o site lá, explicando direitinho como é que funciona. Os links interessantes pra vocês. Com certeza. A gente tem uma outra dica muito legal. Vocês sabiam que a medicação que você tem em casa, resto de medicação, né? Sabe quando você tá tomando um determinado remedinho, sobrou uma determinada quantidade, você tem que descartar? Ali, tá ali na embalagem. Ou então você tá com o remédio vencido dentro de casa? Bom, nas farmácias, a gente pode encontrar contentores, tá? Para o descarte dessa medicação. A ValorMed, que é responsável por esse descarte, tanto no Portugal continental, quanto nas ilhas. Ou seja, encontra-se no país inteiro, tá? A possibilidade de fazer esse descarte adequadamente. De uma maneira mais segura, né, gente? Não espalhar, não deixar nas ruas o remédio ali, ó. E é muito interessante. Tá sempre muito bem sinalizado. A gente consegue ver a plaquinha de... Esqueci o nome. Ecofarmácia, tá? Nós vamos ver a plaquinha da Ecofarmácia, então você já sabe que ali tem esse descarte. Nós vamos mostrar imagens pra vocês. Vamos ver? E por hoje ficamos por aqui com mais um vídeo da nossa série diária Momento Portugal. Dá uma curtida, dá um joinha aí pra gente, tá? Gente, é muito importante. É muito incentivador isso. Compartilhem, gente. Essas informações, elas só vão ter um alcance legal se forem compartilhadas, né? Vamos informar aquilo que a gente sabe, vamos compartilhar, ok? E se inscreva no canal, se você não é inscrito, pra andar com a gente. Pra receber, né, as atualizações. Estaremos sempre buscando alguma informação nova pra vocês. Isso mesmo. Ok? Então, amanhã, temos um encontro marcado aqui, nesse mesmo horário. Tchau, tchau! Tchau, tchau!